Depois de tudo que você ouviu, eu creio que há uma pergunta na sua mente. Como identificar se há sobre a minha vida um legado geracional? Como identificar se há uma herança espiritual ou uma maldição? Você vai focar nos sintomas. Quando eu falo de sintomas, é aquilo que é visível, é aquilo que é perceptível no mundo natural. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você está com febre e aí você toma remédio, a febre baixa, cede um pouquinho, mas ela volta a aparecer. Aí sabe o que acontece? Não acabou a causa, o sintoma volta a aparecer. O que a febre está dizendo para você, tem uma infecção no seu corpo. Tem algo que precisa ser tratado com mais cuidado. E aí você volta para o médico, faz exames de sangue, de repente faz uma ultrassonografia, faz alguma coisa a mais para identificar aonde há uma inflamação, aonde há uma infecção. E aí finalmente você chega em uma inflamação no pâncreas, por exemplo. O que é o sintoma? O sintoma é um indicativo de uma causa. A causa é a infecção no pâncreas. O sintoma é a febre original, depois de uma dor no abdômen. Assim são as nossas maldições. Elas aparecem na nossa vida pelos sintomas. Quando uma pessoa chega para mim buscando ajuda e fala, pastora, eu tenho perdas demais, pastora. Nada meu dá certo, tudo dá errado. Eu perco tudo. Eu faço um negócio, eu perco esse negócio. Eu já perdi meu casamento. Eu já perdi o emprego. Eu tenho dificuldade para prosseguir com a minha vida universitária. Tudo é perda, sucessividade de perdas. Isso são sintomas indicativos de que existe uma ação espiritual maligna que vai trazer essas perdas. A primeira pergunta minha é sempre sobre vida pessoal. Porque se tem pecados pessoais, a responsabilidade pessoal justificaria a perda. Abriu janelas espirituais, entraram espíritos imundos, matam, roubo e destrói e atacam a vida da pessoa. Mas aí você vai vendo que não há responsabilidade pessoal. Então agora nós vamos fazer um mapeamento geracional. Vamos ver o histórico familiar. Porque pode ser resultado de derramamento de sangue na família, morte. Resultado de aborto. O aborto gera uma consequência espiritual de abortar qualquer coisa. Aborta casamento, aborta negócio, aborta ministério, aborta emprego, aborta tudo. Alguém na família pode ter praticado aborto? Alguém na família pode ter derramado sangue por homicídio? Sim. Alguém na família teve escravos no passado? Aconteceu isso na família do meu marido? E aí começa a ter consequências espirituais, que são os sintomas. No caso da família do meu marido, foram mortes prematuras dos filhos homens. Morte prematura dos primogênitos. Em outras pessoas o sintoma pode ser doenças graves. Doenças graves como o câncer, doenças incuráveis. Em outras pessoas pode ser acidentes frequentes. Eu digo que os espíritos imundos, eles agem em especialização. Eles têm aperfeiçoamento na especialização da forma de agir. Então espíritos de morte que são trazidos para uma família por causa de derramamento de sangue, eles agem com morte prematura, com acidentes frequentes, com doenças graves, com mortes de crianças no ventre. Mães geram filhos e não conseguem levar adiante a sua gestação, não conseguem completar o ciclo da gestação, e perde um filho, e perde dois, e perde três. Às vezes você vai fazer a pesquisa geracional, tem um homicídio na família, tem um derramamento de sangue. E aí, pelo sintoma, você vai identificar a maldição. Espíritos que são especializados em promiscuidade, espíritos que trazem promiscuidades geracionais, vieram por causa de promiscuidades de gerações passadas, as futuras sofrem consequência. Mas também no caso da promiscuidade, eles podem variar na atuação. Uma hora é a pedofilia, outra hora é o adultério, outra hora é a pornografia, mas é a mesma casta demoníaca praticando atos que vão gerar consequências espirituais de promiscuidade. E assim é, no caso de perdas financeiras, roubos, furtos, negócios ilícitos praticados pelos antepassados, resultam em perdas financeiras para gerações futuras. A árvore é sempre a mesma que foi plantada, o fruto é colhido semelhante ao fruto plantado. A família planta promiscuidade, gerações futuras colhem promiscuidade. A família planta homicídia, é uma mente de sangue, gerações futuras colhem. A família planta roubo, fraudes, gerações futuras colhem perdas. E é os sintomas que vão indicar para você qual é o legado espiritual que você tem. Se você puder fazer o mapeamento familiar, melhor ainda. Se você levantar quatro gerações, identificando a prática que eles tiveram, você vai poder orar direcionadamente, confessar os pecados, conhecendo os pecados. Mas e se eu não puder? Se eu não reconheço os meus antepassados, não sei nada deles, pelos sintomas eu posso confessar os pecados. Os sintomas vão me indicar que tipo de pecado foi praticado, o que foi infringido nos mandamentos do Senhor, e nós vamos poder renunciar às heranças do mesmo jeito. Mas é isso aí, por aqui eu vou parando hoje, mas me aguarde porque essa história de ensinar a libertação não terminou. Isso faz parte da minha vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.